A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 17 de julho do ano 2000. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Um enviado meu vim buscar numa terra longínqua de minha pátria. Apresentei-lo ao meu doce filho Jesus e ele derramou sobre este seu santo espírito. Fez de um pequeno homem quase sem letras vir mostrar os desejos do Criador, como pai, como filho e como luz, Santíssima Trindade. Por esta serva veio o Salvador do mundo, humilde e sempre obediente diante dele como sempre fui e sou. Gostaria, meu filhinho, que fizesses sempre o mesmo como vens fazendo, não ligando para o mal que os outros dizem de ti. Se na porta de uma igreja alguém vira o rosto para ti, ou mesmo lá dentro reza por estes, porque não enxergam a verdade. Ontem ficaste triste por ver alguns deles não olharem mais para ti. Quem faz isto na Santa Missa não devia nem receber o santo sacramento, pois é um sacrilégio renegar seu irmão e também pegar o corpo de Cristo na mão sem se ajoelhar. Meus filhinhos, para que maior sinal do que este, para a vinda de meu santo filho Jesus, seu próprio inimigo está tão furioso que faz a maioria das mulheres se vestir de homem? O que adianta pôr no pescoço o escapulário sem usar seu traje certo? Não combina. Sou a primeira mulher que Deus criou muito antes da Eva. Por isso ela trouxe meu nome ao contrário, que é a ave, por não afirmar seu sim a Javé. O mesmo vem acontecendo com esta última geração, principalmente com as mulheres que vêm dizendo não para Jesus, se ele disse, a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Se for contar o não que vem dizendo esta geração para Jesus, resta muito pouco que confirma seu sim. A Santa Igreja abre suas portas e deixa que todos possam entrar. Não está errado, mas a grande falha não consegue enxergar, que é a casa de Deus é templo de oração, respeito e silêncio, onde os convidados deveriam estar comportados com suas vestes e, diante do Santíssimo, dobrar seus joelhos sempre. Quem não perdoa, quem não sabe amar e quem não vier ter o respeito máximo para Jesus faz o mesmo papel que o Satanás vem fazendo até hoje, queira ou não. Se vir discórdia sobre esses assuntos, não os admitindo, é a mesma coisa como se rasgasse algumas páginas da Sagrada Escritura. Por isso, meu filho, aqui estás para escrever todos esses assuntos antes da vinda derradeira de meu santo filho Jesus, Maria, Rainha Imaculada Conceição. Tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindada que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Amém.